Sem Feira 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 E não para Vai linda, cê pera vai Cê para o trigo no campo Vai linda, cê pera vai Cê faz pena do meu campo Vai linda, cê pera vai Cê para o linda Ceará Vai linda, cê pera vai O meu coração que não pára Vai lindar, cê pera vai Vai lindar, cê pera vai Vai lindar, cê pera vai Lai lá, Lai lá lá, Lai lá lá, Lai lá, Lai lá lá.